Amanhecer. O clarão detrás os montes se via. Era a barra da manhã que surgia. Anunciando um novo dia. O espelho d'água refletia os montes. Delineando a linha do horizonte. Onde o sol no fim do dia se esconde. Para que no amanhecer se desponte. Levada pelo remo e a fria brisa. A canoa silenciosa desliza. Deixando o rastro na superfície lisa. E a sua direção e rumo divisa. Quisera que esse momento fosse eterno. Para sentir da natureza o amor fraterno. Que torna este momento tão terno. Narrativa poética musical em tributo à beleza da natureza ao amanhecer. Amanhecer. Narrado. Escrito por José S.S. Almeida. 15 de junho de 2016. Músicas barra vídeos barra fotos. Acervos livres. Google barra YouTube. YouTube canal José S.S. Almeida. Subscrever. Google canal José S.S. Almeida. Subscrever. Linha do tempo. Facebook José Sebastião Silva de Almeida. Adicionar. Facebook página contos. Descontos. Curtir. Facebook página versão José S.S. Almeida. Curtir. Narração. Bing. Software. MS Movie Maker. Música 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 Música